Bom, vamos seguir falando, Elô, das provocações do governo de Israel ao presidente Lula, depois da fala do presidente, porque o Itamaraty está lidando com essa questão a portas fechadas, a gente tem acompanhado, falado disso, a gente conversou muito sobre isso ontem também, Elô, e o ministro das Relações Exteriores de Israel, ele continua sem uma resposta e está fazendo provocações nas redes sociais ainda. Esse tem sido o modus operandi, né? E ontem, é, o Israel Katz, ontem ele postou um vídeo ao lado da Rafaela Trishman, que é uma brasileira, em que ela trouxe fake news, né? Nesse vídeo que ela gravou, a gente tem inclusive um trecho, aí a gente vai entender porque a gente está falando de fake news. Pega na mentira! O governo brasileiro em nenhum momento entrou em contato comigo, com Rafael Zimmermann, com Jade Coker, com Hanani Glaser, com a família de Hanani Glaser, que foi brutalmente assassinado no ataque do dia 7 de outubro, com a família da Karen, que foi brutalmente assassinada no ataque do dia 7 de outubro, com a família da Bruna, que foi brutalmente assassinada no dia 7 de outubro, e realmente o governo não foi mobilizado e simplesmente nós sentimos que esqueceram da gente. Tem um outro vídeo aqui, diga, Elô, diga, eu já falo do outro. Não, eu queria dizer sobre esse ponto de cara, porque eu acho que assim, eu sinto muito pela perda dela, mas isso não dá direito a ela de mentir, né? E as pessoas que ela citou, os brasileiros que ela disse que foram abandonados, voltaram para o Brasil graças aos voos disponibilizados pela Embaixada Brasileira, pelo governo do Brasil, da República Federativa do Brasil, ao qual ela deveria ter agradecido. Além disso, o governo brasileiro mandou representantes para os funerais dessas pessoas, sabe? Teve toda a assistência e ela só entrou em contato com a Embaixada uma vez para pedir informações a respeito da indenização que o governo de Israel deveria dar a ela por causa da perda do namorado. Mais do que isso, não fez. Agora, acho que você tem um outro vídeo para destacar, né, Gabi? Não, são imagens aqui de outubro de 2023, Elô, mostrando o presidente Lula, falando com os familiares israelenses que tiveram parentes que foram sequestrados, pelo Hamas, quer dizer, esse diálogo com o governo brasileiro, com o presidente Lula, foi feito o tempo inteiro, né? Acho importante a gente destacar, eu queria trazer isso justamente para você poder também comentar a respeito disso também. É, entendeu? Eu acho que é, assim, muito injusto você falar uma coisa dessa, né? Acho que você deve falar do sofrimento, você pode discordar das posições que o governo brasileiro tem assumido nessa questão de Gaza, de chamar de genocídio, de destacar o sofrimento do povo palestino, você tem todo o direito de discordar disso tudo. Mas não pode mentir, você não pode dizer que o governo não assistiu, que o governo não trouxe de volta as pessoas, o governo brasileiro só não trouxe mais gente de volta porque o governo de Israel não permitiu, se não teria trazido mais gente. Então, acho que a gente deve colocar as coisas nos seus devidos lugares, né? Nós sabemos como foi a luta, a gente acompanhou a luta para o resgate desses brasileiros que estavam em Gaza. Lembra? Saíram do norte, saíram de Gaza, foram para Rafá, ficaram esperando, não podia tomar o avião que os esperava no Egito. E por determinação, né, o presidente Lula estava obcecado, eu quero trazer os brasileiros. O presidente Lula falava isso, não é a decisão de governo só, é uma decisão do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, né? O presidente Biden do Estado, deu uma banana para os americanos que estavam na área. Não, cada um que venha como quiser, né? Deu uma banana, não vou trazer ninguém. O da Inglaterra também. Aliás, o da Inglaterra cobrava, cobrava, se não me engano, 800 euros de passagem. Tem um valor aqui, mais ou menos. Cobrava um valor em euros. 800 euros para quem quisesse pegar um avião e sair de lá. O governo brasileiro colocou o voo da FAB à disposição, né? Disponibilizou um cadastro eletrônico para todo mundo que estava em Israel e que precisava sair e não estava conseguindo. Então, realmente, ela se prestar como peça de propaganda de um governo que desrespeitou o país que ela diz que é o país dela, eu acho bastante desagradável, sabe? Eu conheci, eu conheço um pastor de uma igreja evangélica lá da minha queridíssima Águas de Lindóia, que estava numa viagem dessas excursões religiosas a Israel, né? Ele estava em Jerusalém. E aí, houve, começou a guerra, essa coisa toda, e o primeiro avião que foi buscar brasileiros foi para lá, foi para Tel Aviv, né? Buscar brasileiros lá, antes da tentativa de tirar de Gaza. e ele tinha ido por um voo da Companhia Internacional, não sei se ali é Itália ou é França, não sei. Aí voltou, olha, ele não é fã do Lula, não, hein? E ele voltou, ele voltou no avião da FAB. Aí voltou, eu falei assim, e aí, pastor, como é que foi a volta? Ele falou, muito melhor do que a ida. Eu falei, claro, a volta foi de graça, né? Porque o avião da FAB buscou os antes do prazo, que estavam com medo de explodir uma guerra terrível, então o avião da FAB tirou os brasileiros que estavam querendo voltar para o Brasil, que estavam em Tel Aviv. Então ele veio nesse avião mais rápido, foi, mas muito melhor, serviço de bordo melhor, pessoal gentilíssimo, comida ótima, me trataram muito bem, entendeu? Então é isso, é isso. Eu falei, pois é, o presidente Lula trouxe vocês. A FAB é maravilhosa. Eu falei, pois é. E aí vem essa senhora aí, coitada. É isso, a gente está falando dos palestinos, do pessoal que estava na Palestina, mas o pessoal que estava em Israel também. O governo brasileiro procurou a Interpol, o governo israelense, para saber quem mais que poderia estar em situação difícil, quem perdeu parentes. Ou seja, houve uma grande movimentação, e eu diria que isso é uma coisa histórica, tradição da diplomacia brasileira. Vocês lembram o que o Brasil fez para tirar os brasileiros que estavam no Iraque, quando estourou a guerra do Iraque, enfim. Então, eu acho que a gente tem que ser justo, sabe? Ela se prestou um papel de propaganda e com, assim, desrespeito à verdade. É isso, Elô. Eu quero também acrescentar aqui nessa discussão sobre a fala de Lula, né? Ele colocou o massacre, o genocídio que está acontecendo na faixa de Gaza, de volta ao noticiário. A gente não estava falando disso, as pessoas não estavam falando sobre isso. A gente, inclusive, chegou a conversar sobre isso, né? Nos grupos paralelos aqui do ICL. E, além do conteúdo da fala, ele provocou diversos questionamentos sobre os efeitos políticos, né? Dessa fala. Então, hoje, o escritor, o jornalista Glenn Greenwald, o vencedor do prêmio Pulitzer, pela entrevista que ele fez com o Snowden, né? O Edward Snowden, e que aqui no Brasil cobriu a vaza jato, enfim. Ele disse que o Lula está certo, essa foi a declaração dele. Ele ajudou, hein? Ele não é antissemita, exatamente. Por isso que a gente está destacando aqui esse trecho da fala dele. Olha o que ele falou a respeito disso. Ninguém, nem mesmo Lula, está sugerindo que a escala das mortes em Gaza seja comparável ao Holocausto. O que muitas pessoas estão dizendo, inclusive alguns dos intelectuais judeus mais proeminentes do mundo, como Masha Jessen, é que os mesmos princípios de desprezo pela vida e desumanização coletiva que culminaram no Holocausto estão também por trás da destruição de Gaza. Essa fala foi muito certeira, né? É o que eu tenho dito aqui. É nazistoide. O senhor Benjamin Netanyahu, o senhor Israel Katz, esse povo, são nazistoides, eles agem à maneira nazista. Agora, esta fala do presidente Lula, ela é desviada, né? Não, o Lula está dizendo desviada a atenção para a chacina, para o morticínio, para o grande campo de concentração a céu aberto, onde jogam fósforo branco na faixa de Gaza. Tira a atenção dali. Eu quero até mandar aqui um cumprimento, um aplauso para a minha colega da Globo News, a Natuza Nery, que falou, vocês estão tirando, é o foco. O que está acontecendo grave é em Gaza. A fala do Lula é para tirar a atenção de onde está o problema. E onde está o problema, a grande mídia não está mostrando. O problema é Gaza. O problema é o massacre. O problema é a ação nazistoide do governo de Israel. Atenção, não estou falando dos judeus. Não estou falando dos judeus. Há muitos e milhares e milhões de judeus em Israel e no mundo que condenam o modo nazista, o modo nazista de ação do senhor Benjamin Netanyahu. É isso. É, Chico, eu acho que quando você chama de nazista, é isso mesmo que o Glenn está falando com outras palavras, destrinchando, né? Quando ele diz, fala da desumanização. Porque foi desumanizando os judeus que o movimento nazista pôde matá-los da maneira como matou, em bandos aos milhões, né? Então, o que ele está dizendo é exatamente isso. O que permite a um governo agir dessa maneira é ele se convencer e convencer uma parte de sua população de que ele não está matando seres humanos, que aquilo ali não deve ser nem motivo de preocupação, que eles não devem considerar, porque ele desumaniza aquelas pessoas. Então, há anos e anos, faz um retrato dessas pessoas como se fossem todas terroristas, como se fossem todas, tivesse uma religião absurda, e por aí vai. Então, ficam fazendo um retrato falso, mas desumano, do povo palestino para poder matá-lo como está matando assim. Porque ninguém, em sã consciência, poderia dormir no povo que elegeu o Netanyahu se considerasse ali um bando de gente como nós, como eles. Então, precisa desumanizar para poder exterminar, que é o que ele está tentando fazer. Exterminar como se fossem ratos, baratas, bichos peçonhentos, bichos desprezíveis. Animais humanos, como disse o ministro de Netanyahu, animais humanos. Exatamente. E o presidente Lula vai lá e põe o dedo na ferida. Olha, isso que vocês estão fazendo é um modo nazista de agir. Não pode ser compatível com quem sofreu o holocausto. E isto, o maior antissemita do planeta hoje chama-se Benjamin Netanyahu. É Benjamin Netanyahu que espalha um sentimento anti-judeu e anti-israel que não tem cabimento, mas ele espalha porque ele semeia a morte e colhe o ódio. Que muitas vezes, ao invés de ser direcionado contra ele, acaba caindo, recaindo equivocadamente sobre os judeus, que não são aquilo que Netanyahu faz. Olha, o ministro da defesa dele, diz que devia jogar uma bomba atômica em cima de Gaza. Olha só. Ah, esse cara não existe. Ben Givir é a quinta categoria. Quinta categoria. Esse Israel Katz... Ele já tinha sido condenado por ser um terrorista. Ele é uma pessoa que tem um histórico horroroso. E virou ministro do Netanyahu, porque ele resolveu se aliar com o que há de pior da extrema-direita em Israel. Esse Israel Katz fala em fazer uma ilha. Vamos fazer uma ilha, fazer uma ilha artificial para mandar esse povo palestino para lá. Olha, isso é uma loucura, isso é um absurdo. Isso aí é genocídio, isso é extermínio. Isso é racismo, isso é supremacia. Isso é nazismo. Essa é a ideologia deles. Exatamente. E aí falam, não, alguns colegas... Não, porque o presidente Lula falou de improviso. É assim. Quando o presidente Lula lê um discurso, ah, porque lê de quem sabe escrever. Agora, quando ele fala de improviso, falou bobagem, porque ele que falou da cabeça dele. O presidente Lula é genial. É isso, essa mania, essa tentativa de desconstruir o Lula o tempo todo. O Lula não é capaz. De desrespeitar, de não aceitar que ele tenha sensibilidade, a inteligência emocional, que ele tenha experiência, o conhecimento. Ah, sabe, aceita. Essa classezinha dominante e essa classe média nojenta do Brasil que não suporta ver o presidente Lula pela terceira vez no cargo, ter eleito, ter trabalhado pela eleição de Dilma duas vezes e teria sido ele o presidente sucessor. Esses são cinco mandatos do presidente Lula e do PT que eles não suportam. Então, eles ficam querendo desqualificar o presidente Lula. Quando o presidente Lula é o único que hoje está botando o dedo na ferida e fala, isso que vocês estão fazendo aí é modo nazista de agir, sim. E a gente repete isso mesmo. Aliás, Chico, hoje lá na posse do Flávio Dino, eu conversei com a senadora Elisiane Gama e ela falou justamente isso. Ela falou que o presidente Lula trouxe de volta à tona um assunto que estavam tentando jogar para debaixo do tapete. E ele fez com que isso voltasse a ser discutido. Então, hoje, no Rio, Joseph Borrell, que é o ministro das Relações Exteriores da União Europeia, falou sobre isso, disse que Lula não quis fazer um paralelo com o Holocausto e pediu ao nosso ministro das Relações Exteriores, Mauro Vieira, que seja porta-voz no mundo da necessidade do estabelecimento de dois estados, o Estado palestino e o Estado israelense, sabe? Então, assim, acho que não existe a menor dúvida que o discurso do presidente foi muito apropriado e vai ainda gerar cada vez mais frutos.